Por que é tão difícil, cara, manter uma rotina de estudos? Porque se você quer ser aprovado num concurso militar, se você quer passar num vestibular, você tem que entender que você vai ter que ter uma rotina de estudos em algum momento da sua vida, tá? Essa é a realidade, não tem um método, uma fórmula mágica, um curso que vai te dar a tua aprovação em 3 meses, em 2 meses, em 6 meses, não tem. Você tem que ter uma rotina de estudos. E por que é tão difícil manter isso, né? Fala pra mim nos comentários aí se você não já sofreu com isso, né? De não conseguir manter uma rotina de estudos, de repente começar extremamente motivado nos estudos, depois parar, depois voltar de novo, depois parar, né? Porque eu já falei sobre isso, falo muito, existe uma grande diferença entre a motivação e a disciplina, né? E às vezes você tá motivado pra estudar, você começa com tudo, mas daqui a pouco a motivação cai por algum motivo e aí você não consegue manter uma rotina de estudos. Fala pra mim se você não já sofreu com isso. Eu já sofri com isso, né? Não só nos estudos, mas em outras coisas na vida também, né? Então, por que é tão difícil? Eu acho que são vários os fatores, e tem os fatores pessoais também, né? Mas eu acredito que duas coisas são muito importantes pra isso aí. A primeira delas é o nosso sistema educacional. A gente passa 15 anos da nossa vida no colégio, né? E no colégio a gente é inconscientemente, conscientemente ensinado a estudar pra fazer uma prova que vai me cobrar conhecimento sobre um assunto que eu não vejo utilidade prática nenhuma na minha vida. Então, quando você tá lá aprendendo a função de segundo grau, pô, qual que é a motivação que você tem que não seja passar de ano, né? Fazer a sua prova pra aprender isso. Então, o ensino, cara, ele é totalmente separado, ele não é funcional, ele é separado da realidade que nós temos na nossa vida, né? Quantas vezes você utilizou, a não ser que você seja um profissional na área, enfim, quantas vezes você utilizou os conhecimentos da química, os conhecimentos da física na sua vida? E eu não tô dizendo que esses conhecimentos não são importantes, não é isso. Mas eu acho que o sistema educacional, de forma geral, ele peca em mostrar pra gente uma forma legal de aprender. E eu não tô aqui dizendo que eu sei como fazer isso, não. Eu seria muito pedante da minha parte falar isso aí. Mas eu acho que, de algum modo, o ensino tem que ser mudado pra que ele seja mais dinâmico ou mais gamificado ou... Enfim, o jovem, ele tem que gostar daquilo que ele tá tendo contato no colégio. E a gente não tem isso. A gente passa 15 anos da vida num lugar, né, que muitas vezes a gente vai forçado pro colégio, a gente tem que passar de ano. E isso se reflete lá na frente, quando você tem que estudar sério, entre aspas, né? Quando você tem que estudar pra um vestibular, quando você tem que estudar pra um concurso. Então a gente leva esse reflexo pra nossa vida, de que estudar é uma coisa chata, é uma coisa... E você acaba criando um ranço com relação aos estudos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Fala pra mim nos comentários aí se você concorda com isso, se você vivenciou isso na sua vida. Se de repente você tem alguma ideia de como que o colégio poderia, por exemplo, mudar pra fazer com que os assuntos fossem mais interessantes pra gente, enfim. E o segundo ponto é a questão da ansiedade. Por quê? Principalmente hoje em dia, onde nós temos acesso à informação em alta velocidade, então se você entrar no Google aí e você quiser saber qualquer coisa sobre qualquer coisa, vai demorar no máximo um segundo pra você ter milhares de resultados, não é verdade? Só que a internet funciona nessa velocidade. O nosso cérebro não funciona nessa velocidade. Então, o jovem hoje tá acostumado com essa informação em alta velocidade, e aí quando ele vai estudar, quando ele vai realmente tentar aprender ali uma matemática, uma física, uma história, e ele percebe que o cérebro dele não consegue aprender, não consegue assimilar, que ele não consegue acessar os conhecimentos numa velocidade tão rápida quanto ele consegue no celular, no computador, na internet, o que que acontece? Mas ele tá viciado em recompensas instantâneas, em recompensas rápidas, e ele parte pra procrastinação. Ele parte pro celular, ele parte pro computador, e isso vira um ciclo vicioso. O jovem não consegue nunca progredir porque ele fica preso nesse ciclo aí que é horrível, um ciclo em que o aluno não consegue produzir absolutamente nada. Então, por que que a gente não consegue manter uma rotina de estudos? São vários os fatores, mas eu acho que esses são os dois principais. E eu acho que você tem que entender isso pra conseguir combater esse problema. Você tem que entender que a sua mente não funciona na velocidade do seu celular. Você tem que entender que, principalmente, se você não foi um bom aluno no colégio, se você não estudou bem no colégio, se você não teve uma base, uma boa base no colégio, você vai demorar mais para assimilar os assuntos, pra aprender você tem que ter paciência e humildade. E eu vejo muitos alunos que ou não tem paciência, ou não tem humildade, ou não tem os dois. O cara quer aprender tudo muito rápido, o cara quer começar a estudar, e com uma semana ele já quer fazer prova anterior, já quer fazer simulado, e não é assim que funciona. Então, quando você começa a estudar, você tem que começar da base. E a base não é exercício, a base é teoria. A base é o estudo teórico dos assuntos, pra que você consiga fazer os exercícios. Muitos alunos pulam essa etapa, porque eles veem todo mundo falando que fazer exercício é bizu, que tem que focar em exercício, que tem que fazer prova anterior. Beleza, só que isso é um próximo passo, uma próxima etapa do papiro. Não é... você não deve, principalmente se você não tem uma base, uma boa base, começar daí. Então, pra que você tenha uma rotina de estudo, você tem que entender todos esses fatores que eu tô te falando. A gente busca, devagarzinho, semanalmente, na nossa mentoria lá no Elite 1000, trabalhar esses temas com os nossos alunos, porque são muito importantes. Não adianta você dar o conteúdo pro aluno, dar a aula, dar o exercício, mas você não explicar pro aluno como que ele faz pra estudar aquilo. Como que ele pode otimizar o tempo dele, como que ele pode criar bons hábitos. Tudo isso tem a ver com a preparação, e no Elite 1000 a gente procura fazer essa preparação mais holística, né? Buscando abordar esses tópicos, esses temas que a gente considera que é muito importante. Eu, o Capitão Cacavo, o Sargento Marcela, o Professor Baltar, né? Todos nós militares ou ex-militares. A gente sabe, pela nossa experiência, que esses temas são muito importantes, beleza? Então, cara, leve em consideração o seu papiro aí, eu desejo que você consiga manter uma boa rotina de estudos, porque como eu falei no começo do vídeo, isso é fundamental, beleza? Ó, já se inscreve no canal se você não tá inscrito, cara, tá? Já se inscreve aí, já deixa o seu like, e eu te vejo no próximo vídeo. Fala pra mim o que você achou desse aqui, tranquilo? Fé na missão, tchau, tchau! Tchau, tchau!